Já pensou em receber orientação médica a qualquer hora e de qualquer lugar? Então adquira já o cartão Benefício Bem-Estar Saúde, com planos a partir de R$ 29,90. Sem fila, sem espera, um serviço que coloca você em contato direto com o Einstein Conecta, que é o que tem de mais moderno na telemedicina, ou seja, você é atendido no conforto da sua casa. Além das consultas, exames e procedimentos com até 50% de desconto. E hoje eu estou aqui na CMP Saúde, uma das clínicas credenciadas e, como vocês podem ver, com toda a infraestrutura para melhor atendê-los. E você acha que acabou? Que nada! Ainda tem seguro de vida, assistência funeral, auxílio odontológico, alimentação e medicamento, cesta básica e natalidade, descontos em farmácias. Escolha o plano que mais te atende. Então ligue agora, 33070781. O cartão benefício Bem-Estar Saúde veio para resolver o seu problema de assistência médica. Porque quem ama, cuida. Bem-Estar Saúde para todos!